E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer, eu vou jogar Valentino Rossi no circuito das Américas, nos Estados Unidos, Red Bull Grand Prix of the Americas. Vamos lá então, então partiu! Tá aí, vou jogar com o tempo bom, bora então. Então, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, o seu comentário, não se esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos, isso também é muito importante. Vamos lá então! Partiu! Grande prêmio do circuito das Américas! Vamos lá então! Olá, estamos aqui em Austin, no Texas. Em alguns minutos vamos trazer até vocês a prova da MotoGP. O céu está limpo e os últimos relatórios do clima dizem que as temperaturas continuam na média. Vamos lá então! Bora! Depois de um longo final de semana de preparação, a corrida está por começar. Momentos de tensão e concentração. Tudo que importa agora é ver quem irá acusar a linha de chegada primeiro. Ih, caraca! Agora sim! Não foi dado a mais gada! Estou em 5ª posição, acho que era. Estou por último, não é o último não. Caramba! Sai! Vai! Rapaz! Estou dando mole aqui, estou dando mole. Calma, calma, calma. Vou chegar aí primeiro. Muita calma nessa hora. Não, não, escorrega não, meu filho. Ai! É um carinha paladinho comigo, meu caro safado. Ah, vou dar um balão aqui. Estou em 12º lugar. Pô, jogo muito maneiro, cara. Muito maneiro, meu filho. Escova fechada. Olha, olha, quase que eu escorrego, mano. Quase que eu escorrego. Escorregar aqui já era. O Valentino ainda fica ali no final da moto, ó. Ah, não, cara. Olha só, perdi muitas posições. Que droga, mano. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Isso que é fogo mano, isso que é fogo! Nossa, olha só como eu estou jogando, estou jogando igual um idiota Digo para vocês que eu não tenho muita habilidade para jogar isso Porra, eu estou na segunda volta ainda Porra, eu tenho um retalho aqui Os caras estão logo ali Vai porra Estou em último Caraca Boa vacilão Vou tentar recuperar aqui O negócio é tomar cuidado e acelerar aqui Se acelera demais, aí ele escorreve para o ponto assim Olha, 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 olha É isso que eu estou falando Porra mano, sacanagem, está vendo tão bem Olha só que bosta Não vou reiniciar também não Não vou reiniciar também não A vista aqui também é muito bem Estou me olhando aqui Estou todo errado aqui na câmera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso ajuda demais na divulgação do vídeo, vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima aí no canal do Lure Gamer. Valeu galera, vou continuar jogando aqui, vou continuar no vício aqui, para ver se eu consigo jogar bem na próxima aí. Valeu galera, um abraço. Ah, 837, tá bom, tá bom.